Amanhã tem mutirão da limpeza nos bairros Vila Adelaide e Jardim Orlândia. Os materiais fora de uso que podem acumular água da chuva devem ser colocados nas calçadas até às 8 da manhã. Outros materiais podem ser despejados nas caçambas espalhadas pelos seguintes locais. No bairro Vila Adelaide, Rua Domingos de Figueiredo, número 129, Rua Mariana de Figueiredo, 181. No Jardim Orlândia, Rua Orlando Reis, 134, Rua Dona Francisca, 152, Rua Orlando Reis, 250, Rua Felícia Teixeira, 243, Rua Juvenal de Carvalho, número 13 e Rua Zeca Marcelino, 150. Além de participar do mutirão, todo cidadão pode ajudar a fiscalizar e a denunciar possíveis focos do Edes Egipte. Os telefones são o 153 para a Guarda Civil Municipal e o 36902230 para o Setor de Vigilância Ambiental.